Sabendo que uma corrente elétrica maior que 200 miliamperes pode ser fatal a um ser humano se mantida por um intervalo de tempo da ordem de alguns ciclos cardíacos. Calcule o valor da corrente elétrica estabelecida por uma DDP de 270 volts se for aplicada entre as duas mãos de um adulto por um intervalo de tempo de 120 segundos. Eita! Determine se essa corrente é suficiente para dar game over, para cancelar o CPF do cidadão. Considere que a menor distância percorrida pela corrente é de 1,5m. A resistividade média do corpo humano seja 1,8 ohm por metro. E o trajeto da corrente apresenta seção circular transversal de área 30 cm². E a frequência cardíaca igual a 80 ciclos por minuto. E aí, para calcular a intensidade de corrente, o que você usaria? Primeira lei de Ohm. DDP 270. Resistência nós não temos e não temos a corrente. Viste, Fessu? E aí? E aí precisa calcular a resistência. Como? A outra lei de Ohm. Segunda, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento, dividido pela área da seção transversal. Calcular a resistência desse percurso, né? De 1,5m de uma mão à outra. Uma resistividade média de 1,8 ohm por metro. E uma área de 30 cm². Pessoal, eu estou preocupado com as unidades de medida. Beleza. Galera, essa preocupação é muito importante e pode ser resolvida observando a constante. A nossa resistividade. Ela não vale 1,8 ohm por metro. Então, se ela está em ohm por metro, você vai trabalhar exatamente com isso. Com ohms e metros. Resistividade, 1,8. Já foi dada o comprimento. 1,5m. E a área da seção transversal. 30 cm². 30 vezes 10 a menos quanto? De centímetro quadrado para metro quadrado. 10 a menos 4. E aí quando ele sobe, ele vem trocado. Ao invés de menos 3, vai subir 10 a terceira. Está a 900 ohms. Pronto. Agora, finalizando o nosso cálculo. Então, 270 igual a 900 i. Vamos ver se essa corrente dá um susto ou dá uma coisa pior. Pessoal, ele falou que acima de 200 é game over. Vamos ver se esse cara vai ter game over ou vai só perder uns lives. Dividindo 27 por 90 dá 0,3 ampere. Ou seja, em miliamperes daria 300. Eita, esse 200 é garantido. Imagine 300, né? A questão é a seguinte. Será que essa corrente, que é muito intensa, maior do que precisa para matar? Além desse critério, temos também o critério do tempo, né? Da quantidade de ciclos cardíacos. Será que essa corrente vai perdurar por um tempo suficientemente grande capaz de danificar o coração? A resposta, galera, é sim. Porque, olha só, são 80 batimentos por minuto. Essa corrente é mantida por 2 minutos. É uma coisa assustadora, né? Porque o choque, geralmente, é... Você pega e solta, né? E aí, são 2 minutos. 120 segundos. Então, é tempo mais do que suficiente para causar um estrago fatal. Então, a resposta correta é o item E. 300 miliamperes. E ela é, sim, suficiente para matar. Então, a resposta correta é o item E.